O livro da brochura dos 20 anos da mostra, de facto, condensa em termos técnicos, embora não seja um trabalho científico, digamos, mas condensa em termos técnicos todos estes anos, estes 20 anos, e é uma boa oportunidade para os estudiosos do fenómeno da animação cultural dentro das escolas, é um bom instrumento de trabalho para se troçarem e para verem como é que é possível manter ao longo de 20 anos, isso parece que, aparentemente, eu lembro-me da primeira edição, se me dizessem na primeira edição que chegava ao passado 20 anos, eu não acreditava, mas durante 20 anos, sem interrupção, é um bom documento para ver o número de participantes, o número de escolas, os níveis de etários, o empenho, etc. É um documento que eu recomendo livremente aos estudiosos do fenómeno da animação cultural, da animação cultural nas escolas, na comunidade de escola.